Nosso assunto agora é religiosidade e também inclusão social. Nós vamos a Caxi, então, conversar com o Edson Braz e entender. Edson, então, deficientes auditivos estão tendo a oportunidade de participar e ativamente de algumas atividades religiosas, é isso? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, Soares. Bom dia a você que nos acompanha. É isso mesmo. Aqui em Caxi, as pessoas com deficiência auditiva estão tendo a oportunidade de conhecer melhor a religião que seguem e até de participar de atividades como batizados e casamentos, já que eles agora dispõem de intérprete. As pessoas reunidas aqui fazem parte da Pastoral dos Surdos de várias cidades do Maranhão e de Teresina, no Piauí. Um trabalho que vem sendo realizado pela Igreja Católica para evangelizar jovens e adultos que até então ficavam alheios à vida religiosa por causa de uma limitação e agora estão sendo evangelizados. Tem surdos que nunca nem batizado não foram. Não tem a primeira comunhão, não tem a crisma, não se casam. Por quê? Porque não conhecem. Não sabem que na igreja agora nós já temos intérpretes. O padre Hélio é de São Luís. Ele é surdo, mas consegue ler lábios e falar. Ele também realiza o mesmo trabalho de evangelização na capital, São Luís. Nosso trabalho nós faremos na capital, no regional topo. A nossa Pastoral do Sul temos o objetivo de levarmos a boa louva para todos os surdos, para que os surdos possam também fazer parte deste grande projeto do reino de Deus que está entre nós. Isso é a sua igreja. Com a ajuda da intérprete Crislane, perguntamos ao Dácio qual a importância desse trabalho com os surdos. Porque é muito bom. Ah, estar na igreja é muito importante vir para cá. Os surdos podem bater papo, podem interagir, podem mostrar um para o outro. É bom aprender e também se desenvolve mais. O Márcio é surdo e catequiza pessoas como ele que não ouvem. Para ele, uma experiência importante, já que ele também passou por esse mesmo processo. Eu era sozinha dentro da igreja antes. Tinha vergonha. A sociedade, como que era a sociedade? Mas aí depois que eu comecei a conhecer a igreja, a Pastoral do Surdo do Maranhão, aí fui abrindo as minhas ideias. E surdo e ouvinte foram ficando iguais. A comunidade foi ficando igual, não mais diferente. Graças ao trabalho da Pastoral, algumas celebrações aqui na igreja de São Benedito já são realizadas com a presença de um intérprete. Antes eram as missas. Agora já tem batizado e até casamento agendado para o próximo mês. Tchau.